O DIAAMANTIN O que é que vem a ser isto? São refugiados, pá Refugiados? É verdade, eu nunca fui lá muito dotado na cabeça E não conhecia nada fora do futebol Mas quando eu vi os refugiados Eu fiquei traumatizado E perdi o meu talento A carreira do DIAAMANTIN Está praticamente a caralho Estas são as minhas manos Se calhar não vão gostar delas Confesso que é por causa delas Que me vão acontecer coisas bem maravilhosas O DIAAMANTIN vai ser o nosso ícone E depois será clonado pelo partido A minha Nossa Senhora Mas é por causa deste TIDO que eu vou encontrar o Rajen O menino que eu vou ajudar E que acaba mudando a minha vez Tu tens de fazer uma cara como se tivesse uma cara bonita, profunda Tens de fazer um... A cara de um peixe Só que a partir daí TIDO vai pelo canabás E no entanto eu não queria que nada disto acontecesse Eu só quero fazer o bem Mas eu vou parar de falar agora Senão vocês vão ficar dizendo que já viram tudo no treino E além disso Os jornais e as revistas falam melhor do que eu Falam tão bem, mas tão bem do filme Que até fico envergonhado Mas esta é mesmo uma história do come on Venham ver ao Sinan Eu prometo Vocês vão ficar conhecendo os meus toques especial Tchau 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 Tchau